Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, vindo aqui fazer aqui mais um vídeo pra vocês, com muita satisfação. Pessoal, quem não é inscrito, por favor, inscreva-se, vai lá no botão de inscrever-se, aciona o sininho das notificações, tá? Pra toda vez que eu mandar um vídeo, o YouTube te avisar, tá bom? Pra que seja relevante esse conteúdo e pra que eu possa entregar mais pra vocês através do YouTube. Gente, é muito importante que vocês dêem o like quando vocês estão vendo lá o vídeo, compartilha, vai lá no compartilhar, manda pra todo mundo que você conhece, manda pros grupos, manda pro Facebook, compartilha com tudo, entendeu? E deixa seu comentário, que pra mim é super importante, eu adoro responder os comentários de vocês, isso eu já falei em outros vídeos e eu vou falar de novo, eu adoro esse contato, essa conexão com vocês. Gente, hoje nós vamos falar no vídeo do seguinte, eu saí pra fazer umas comprinhas e eu estava precisando de umas coisas. Por exemplo, eu estava precisando, gente, uma coisa que a gente usa muito em casa, né? Dona de casa usa muito, muito, muito. Pano de chão. Pois é, gente, eu vi que eu tava sem pano de chão, cês acreditam? Ó, gente, emagreci, tá mostrando a covinha, ó. Tem nada a ver com o vídeo, mas ó, antes não dava pra ver a covinha, porque eu estava um pouquinho mais inchadinha, entendeu? Agora dá pra ver a covinha. Ah, então, enfim. Voltando. Eu fiquei, você pega a toalha velha e faz pano de chão, só que chegou uma hora que não tinha mais nem toalha velha, porque chegou uma hora que você joga tudo no lixo, né? Aí, o que eu fiz? Fui numa loja, comprei, acho que, meia dúzia de pano de chão. Ah, mas pano de chão? Tá, pano de chão. E aí, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra usar, pela primeira vez, meus panos de chão. Não é simplesmente chegar e colocar ele no rodo, no produto e passar em casa. Tem um segredinho pra isso. E quem ficar até o final desse vídeo vai saber do que eu tô falando e vai começar a fazer. vocês vão ver que, quando você compra um pano de chão e simplesmente você usa, você está desperdiçando tempo, desperdiçando energia, desperdiçando o principal que você foi fazer. Dinheiro, gente! Porque o pano esgaça, o pano, na mesma hora que você tá lá, que você já usa ele imediato, ele esgaça. Ele esgaça, ele já, 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 automaticamente ele vai se desmanchando e daqui a pouco você joga fora, porque os panos de chão de hoje em dia não é como os de antigamente. Na época da minha avó, ela chamava pano de chão, saco de estopa. Hoje, é um paninho ralo. Por mais caro que a gente pague, ele não é bom. Eu não sei onde encontrar. Se alguém souber aí onde encontrar pano bom em São Paulo, me diz. Põe nos comentários que eu vou atrás e mostro pra vocês até indo comprar, tá bom? Então, sem mais delongas, sem enrolar no vídeo, sem lembrar tanta coisa, só vou lembrar o seguinte, vamos até os panos de chão. Então, meninas, aí, ó, o que que eu tô vendo aqui em relação aos panos, ó? Tem uma sacolinha aqui, tá vendo, ó, que eu já comprei, né? Eu acho que foram meia dúzia, se não me falha a memória. Aí, quando a gente compra o saquinho, né, o saquinho, ó, o pano de chão, ou tem aqueles bem estreitinhos, que não serve pra nada, ou tem esses aqui, que são maiores, ó. A qualidade desse aqui é melhor do que a qualidade dos que eu já tinha comprado antes. Então, ó, dá pra ver que, deixa eu ver se tem medida dele aqui. Medida 65 centímetros por 42, então, ela é 65 de assim por 42 assim. Ela é maior que aqueles outros, se a gente for ver a metade desse, né? E quando você lava, ele encolhe. Não sei o que acontece com os panos de prato de hoje em dia, de pano de chão de hoje em dia, encolhe. Aqui, amigas, nesse caso, eu faço o seguinte. Do jeito que tá aqui, eu tiro a etiqueta. Eu comprei tudo branco, não comprei aqueles, sabe, listradinho, não quis. Porque quando você joga na água sanitária, ele mancha. Mesmo só se colocar açúcar, aí não mancha. Só que nem sempre a gente lembra de jogar açúcar. Então, ó, isso aqui, eu tiro essa etiquetinha que vem, ó, tá vendo? Esse aqui não tem preço, mas eu acho que eu paguei R$3,70 em cada um. É caro, né, pra jogar fora. Ó. A qualidade, não vou falar pra vocês que é ruim, também não é excelente. Ela tá numa qualidade média. Essa é a melhor que tinha na loja onde eu fui. Então, nós vamos fazer assim. Quando você compra esse pano de chão... Vendo, todos os meus estão aqui, ó. Quando você compra pano de chão, você tem que prestar muita atenção, ó. Um, dois... Só pra ver se tá certo. Dois, três, quatro, cinco... Seis, de fato. Comprei seis, tudo da mesma marca. Aí, eu vou voltar aqui com vocês o que eu quero explicar e passar pra vocês o que a... É, pra passar adiante, né? O que eu faço. Tira essa etiqueta. Aí, não tem essa parte aqui, ó? Assim, que tem essa costura estranha? Essa costura estranha, gente... Você mesma, em casa, você pode pegar uma agulha ou qualquer coisa, pontiagudo, assim, e tirar. Ela sai toda. No que sai isso aqui, ó. Tô puxando com a unha mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu tivesse uma tesourinha, eu ia dar um teco aqui, ó. Ia dar um tique aqui, no caso. Ia puxar. Ele sai todo. Então, isso aqui vai abrir. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu não tô com tesoura. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, só pra gente fazer esse teste. Porque aí eu vou ensinar pra vocês, pra quem sabe, beleza. Pra quem não sabe, vai aprender agora. Ó. Eu peguei um lápis que tava aqui, ó. E aí, você faz isso. Com calma, você pega todos... E faz. Aí, por exemplo, você fez tudo isso, você abriu o pano de chão, ele vai ficar, né, largo, grande. Aí, você tá pensando que você vai usar ele largo e grande. Essa é a dica da Carla. Não é, tá? A minha dica é a seguinte. Minha dica é o seguinte. Depois que você abrir ele todo, e é tão bom abrir isso aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Vamos. Gente, eu vou estar aqui, eu tenho até medo. Porque quando ele tá quieto, só Deus. Ó. Ó. Vendo? Pronto. Quase pronto. Uau. Pronto, abri, ó. Então, aqui já deu... Você pode usar ele dessa forma? Vai te aumentar o pano de chão? Vai. Vai te aumentar. Você vai ter um pano de chão enorme, ó. Se você abrir. Vai ficar bom, não vai? Mas, também tem a possibilidade de você que conhece uma costureira, ou tem costureira na família, ou você mesma tem máquina em casa. Aí, você vai fazer o quê? Você vai ou pedir pra alguém fazer, ou você mesma, você vai pegar a máquina reta e vai vir aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô mostrando pra lá, né? Ó. Vai pegar aqui, bem na pontinha aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vai costurar ele todo. Vai fechar. Aí, claro, vai ficar um pedacinho e você vai virar. Quando virar, ele vai ficar um saquinho, um saquinho fechado, entendeu? E aí, você vai usar ele por muito tempo. Ele não vai desgastar rápido. Porque o que desgasta pano de chão é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aproveito e mostro minhas unhas, ó. Que bonitas. Com aquele tratamento que eu tenho aí no vídeo, hein? Tem um tratamento pra unhas. Pra quem nunca teve unhas grandes e tem vontade, gente. Unhas fortes, bonitas, saudáveis. Tem aí um vídeo, hein? Corre atrás desse vídeo, ó. Puxa aí o vídeo que tem. Aí, ó. Vai costurar bonitinho. Porque o que esgasta, o que estraga, o que faz com que a gente jogue o pano de chão fora. Ou muitas vezes a gente nem quer lavar ele. Tem gente que lava na mão, tem gente que lava no tanque, tem gente que deixa um dia só pra lavar na máquina. Aqui, você consegue lavar no tanque ou no tanquinho normal. Se ele tiver fechadinho. Porque se ele tiver cheio disso aqui, ó. Vai entupir, tá? O tanque. Você vai ter um problema lá na frente de entupimento. E vai acabar rápido o seu pano. Entendeu? Então, gente, essa é a dica. É baratinho. Costureira não cobra caro. É só passar uma costura. Você vai fazer o seguinte. Você não sabe pedir pra fazer costura. Tem gente que não sabe. É a costureira, às vezes, sabe que você não sabe de cobra caro. Você fala assim, fulana, você... Eu quero que você faça uma costura reta nesse pano de chão todo. E vire ele, né? Que é pra, no caso, virar aqui, ó. Pra ficar fechadinho na costura, entendeu? Chama costura reta. Não tem segredo. Às vezes, a gente não sabe de uma coisa. A gente vai pedir pra fazer. E as pessoas, quando sabem um pouco, aí as pessoas enrolam quem sabe. Quem não sabe. Nem todo mundo é assim, mas a maioria é. Então, vamos lá. Costura reta. Fez a costura em todos, ele vai virar. E quando virar, vai virar aquele saquinho, igual antes, ó. Igual isso aqui. Deixa eu abrir um aqui. Vou fazer um teste com vocês rapidinho, pra vocês verem só mais ou menos como vai ficar. Ó. Digamos que eu mandei costurar. Aí, eu fui lá na costureira. Mandei costurar. Ficou bonito. Aí, a própria costureira vai fazer isso aqui, ó. Ó, já tô mostrando pra vocês como vai ficar. Aqui, e eu vou mostrar pra vocês porque vocês devem mandar fazer na costureira. Pra não... Pra vocês não ficarem sem tecido. Senão, vocês vão ficar sem tecido, tá? Ó. Aqui tem um bolo pra dentro. Sabe por que tem esse bolo aqui pra dentro? Porque é uma parte que eles costuram de qualquer jeito na hora que eles estão montando esses panos. Então, você perde se você fizer desse jeito, só fechar com a agulha em casa. Aí, ó. Vai ficar assim. Fica esse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fica exatamente assim. Isso aqui finge que tá fechado. Ó. Ele vai ficar exatamente assim. Ele vai ficar um pouquinho maior, porque aqui tem... Ó o tanto disso aqui. Tá vindo até aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, tem uns dois dedos aqui, deve ter uns quatro centímetros de tecido aqui dentro. Que é esse tecido, gente, ó. Ó o que eu falei pra vocês. Quando eles pegam lá pra costurar esse saco, eles não costuram aqui certinho. Eles costuram, ó. Aqui. Ó o tanto que sobra. Daqui pra cá. Acho que dá uns quatro centímetros, mais ou menos, de dó. Daqui pra cá. Tá vendo? Essa parte aqui perde. Então, o que que você faz? Manda passar reta em todos os seus pontos. Antes do uso, tá? Pelo amor de Deus. Leva na costureira. Pede pra ela fazer. Pede pra ela passar a costura pra vocês. Antes do uso. Depois que chegar da costureira, aí você pode usar à vontade. Ou você pode limpar a parede. Tem gente que pega, passa água sanitária com vinagre, né? Ou só o vinagre e passa nas paredes também, que é bom. Mas com um paninho assim, limpinho. Passar na parede de cozinha, na parede de, sei lá, de quarto. Alguma coisa assim que pode usar água. Tem que ser pano de chão novo e limpo, gente. Cozinha também, pelo amor de Deus. Não se passa pano de chão usado em azulejo de cozinha. Tem que ser novo, igual tá aqui. Por exemplo, dois daqui eu vou separar pra eu passar na cozinha, que eu vou limpar a cozinha por esses dias. Então, é isso, gente. Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo, eu vou passar eles na costura, que eu tenho em máquina. Eu vou passar e vou mostrar pra vocês como é passar e como fica depois. E aí, eu venho e encerro esse vídeo. Tá bom? Oi, gente. Eu já tô aqui na minha máquina, tá vendo? Já peguei um aqui pra gente fazer, pra eu mostrar pra vocês como é que vocês têm que mandar fazer. Tá bom? Espera aí, então nós já vamos fazer isso aqui. Ó lá, gente. Vamos colocar aqui, vamos fazer. Tá improvisado, tá? Faz tempo que eu não mexo aqui. Deixa eu ver como tá aqui embaixo. Ó, vamos ver, né? Aparentemente. Aqui. Aí, você vai pegar e fazer uma reta só, tá? Gute não pode. Então, vamos pra outra lateral. Ó. Vou juntando aqui, vou vendo o que vai aproveitar na lateral, gente, ó. Volto, né? Que é pra segurar bem. E aí, nós vamos vindo aqui. Super fácil, pra quem tem máquina, hein? Pra quem tem máquina, sabe já do que eu tô falando, gente, ó. Só uma reta. Igualar aqui, né? Ok. Dá o retrocesso, volta. E vamos fechar um pouquinho só. E aqui, a gente vai deixar aberto pra fechar lá na frente. Ok. Aí, eu dou um retrocesso. Tiro aqui, ó. Tiro a folhinha. E o gude latindo, tá, gente? Agora, eu vou tirar pra vocês verem. Oi, gente, ó. Voltei aqui, terminei. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês como a gente perde quando usa o pano de prato direto, né? Quando ele vem direto da loja. Porque os caras fazem de qualquer jeito mesmo, ó. Eu fiz aqui, ó, por dentro. Eu vou... Já tirei aqui a costura, ó. Dei até uma batidinha por fora, onde eu achava que tava mais frágil. Olha, olha isso. Olha que capricho que fica, ó. Agora sim. Do jeito que o pano tá, gente. Agora, vocês conseguem usar. Guardar o paninho de chão de vocês no lugar correto. E sem aquele monte de fiapo, né? Mais uma vez. Olha que beleza. Muito bom. Então, procura essa costureira. Fecha pra ela fazer a costura reta. E ela fecha seu pano e vira isso, ó. Muito bom. É isso. Gente. É isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, vai lá nos comentários. Quem gostou, quem tem máquina, quem vai fazer isso aí. Quem fizer, manda pra mim. Disse lá pra mim quem fez. Tá bom? Mandou fazer. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau. Guardar o paninho de chão de vocês no lugar correto. E sem aquele monte de fiapo, né? Mais uma vez. Olha que beleza. Muito bom. Então, procura essa costureira. Fecha pra ela fazer a costura reta. E ela fecha seu pano e vira isso, ó. Muito bom. É isso. Gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, vai lá nos comentários. Quem gostou, quem tem máquina, quem vai fazer isso aí. Quem fizer, manda pra mim. Disse lá pra mim quem fez. Tá bom? Mandou fazer. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.